Magic Beat Magic Beat Simons Pretendes-me seduzir Com este olhar que tu tens Frente a frente eu desisto Já não basta ter o corpo que tu tens Com estes olhos fico preso e sou refém Este olhar é uma arma Atenjo-me a alma Já me sinto em chamas Se sorriso, tapa os olhos Se não, não resisto Já me sinto em chamas Fico, fico crazy Fico, fico louco Fico, fico um fire Fico, fico mal Fico, fico crazy Fico, fico louco Fico, fico um fire Fico, fico mal Mas já estou doido por ti, baby Olha tipo quer me hipnotizar E quando piscas para mim Enquanto mordes os lábios Baby tu brincas comigo Enquanto piscas para mim Você me falta respeito Com esse jeito malandro Baby no, 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 no No, 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 no No, 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 no Fico, fico crazy Fico, fico louco Fico, fico, fire Fico, fico, mal Fico, fico, crazy Fico, fico, loco Fico, fico, fire Fico, fico, mal Fico, fico, crazy Fico, fico, loco Fico, fico, fire Fico, fico, mal Fico, fico, crazy Fico, fico loco Fico, fico fire Fico, fico mal